Vamos fazer um sorteio de um depósito na conta de algum inscrito, 50 dólares lá no cs.fail, pra ver se a gente consegue um profite legal. E lá no cs.fail o bônus é diferente, tá? Vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo, mas usa o cupom SAULO lá. Lá no cs.fail é o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O. VickVinx, VickVinx, você está aí no chat? Vamos lá, guys, vou depositar aqui na conta do VickVinx, VickVinx. O link do cs.fail vai estar aí na descrição do vídeo, pra você entrar aí tranquilão, sem correr risco de parar no site fake, ok? Aqui você vai entrar, primeira coisa que você vai fazer, vai vir aqui no depósito, Depósito. Tu vai colocar aqui, ó, REF o Code. Referral Code. Código de referência. Tu vai colocar SAULO. S-A-U-L-L-O. Código de referência. S-A-U-L-L-O. Secret Code. Código secreto, então muito sigilo na hora de falar. Não comente com ninguém sobre isso, que é secreto. SAULO também. E o código secreto dá 35% de bônus, irmão. Vamos lá, eu vou depositar pra ele por dinheiro real, no caso pico. Tem boleto, tem cartão de crédito, tem Apple Pay, Paydu, Paydu, American Express. Mano, eu queria muito ter um cartão American Express só pra ficar na sala VIP no aeroporto de Guarulhos, que é uma puta sala VIP. E é isso, eu vou depositar pra ele aqui via Pix. Dólares, 50 dólares. Aí entrou aqui o saldo, 50 dólares. E entrou também um bônus de 20 dólares. Esse bônus a gente tem que apostar ele. Vou colocar aqui para real, tá? Pra gente conseguir visualizar legal. Depois dessa, se agora crachar abaixo, eu vou chapuletar, velho. Tó, torce pra não vir 3.5 agora. Legal. Vamos! 100 reais até 3.5. É o bônus. Tem que ir até 3.5. Temos o sonho. One. O bônus já foi pra casa do caralho. Vamos pegar algumas skins aqui de 50 reais agora? Caralho, eu apostei só até 1.1? 1.1? Sério? Que merda, velho. Ah, que gode, velho. Que gode, que gode. Mano, eu quero ir até 3x, velho. 50 reais até 3x, velho. One. Two. Three. Fora. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Tirei no 2. Tirei no 2. Garantir. Garantir. Podia ter deixado. Podia. Mas já, ó. De 250, nós já foi pra 300 reais. Já foi pra... Caralho, o jackpot aqui tá gigantão, hein? O jackpot aqui tá legal de brincar, viu? Eu vou entrar com 50 reais nessa foto. Vem pra foto do V com asas. 50% de chance de levar o jackpot, mano. Vamos. Vamos. 40%. Vem pro V com asas. Vem pro V com asas, mano. Vem para o V com asas. Ah, veio pra coroa, mané. Quem que é a coroa, mano? 4%. O cara ganhou 123 reais apostando 5 reais, irmão. Puta, agora é nóis, velho. Agora é nóis. Agora tem que ser nóis, mano. Caralho, meu Deus do céu. Irmão, a gente tem... 27%. Passa mais um. Passa mais um. Bob Esponja, seu corno manso. Se o Bob Esponja vier, vai tomar. Se o Bob Esponja vier, vai tomar. Vem, Bob Esponja. Vem, mas vem tranquilo. Vem, mas vem tranquilo, Bob Esponja. Eu vi alguém passando na frente de nós. Entrei. Foda-se. Passou, porra! Vamos! Vamos, velho! É isso! 338 reais, mano. Rapelamos gringo aqui no jackpot. O dia vem pra nós de novo, né? 50 dólares, nós temos 17% de chance, mano. 50 reais, quer dizer? Falei errado? 50 reais? Vai vir pro biscoito, ó. Veio nada. Veio pra esse cara aqui, quantos porcento? 116, tá? Porra, vamos na calma, velho. Vamos na calma, senão vai dar merda. 140 reais. Aqui vai ser legal. Se vier pra nós, vai ser legal, velho. Aqui, se vier pra nós, vai ser legal. Vê com asa, vê com asa, vê com asa, vê com asa, vê com... Ah, mano! Porra, do ladinho, mané! Do ladinho, mano! Ia ser muito show, velho! 30 reais, 30 reais, 30 reais, mano. Já vou ficar engatilhado aqui, mas 65 reais se alguém entrar boladão. Foi. Não deu tempo. Ah, velho, filha da... Não deu tempo de jogar. Vamos, eu confio, eu confio, eu confio. Nós temos uma chance, nós temos uma chance. Vê com asa, vê com asa, vê com asa, vê com asa. Irmão, esse gato... Dois reais? Mano, vou pegar um ticket no começo, tá? Pegamos um ticket aqui no... Olha o Kairos aqui, velho. Um ticket no começo. Agora eu vou esperar. Eles vão entrar, eu vou ser o último ticket no 1 segundo, velho. Foda-se! Nossa, nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil, velho. Agora vamos tranquilo, velho. Eu quero pegar o ticket no final, porque esse aqui veio no começo. Eu quero pegar o ticket nos 5 segundos. O quê? O careca meteu 200 pila, mané. Não! O Bob Esponja! 400 reais, velho. Irmão, eu vou chapuletar pra cima desses malucos, irmão. Na hora que alguém entrar, eu vou chapuletar. Eu vou meter ele um ao um. Um ao um. Ganhamos essa alpe aqui, ó, de 120 reais. Vamos deixar ela até 3.5 aqui, humilde. Aqui não vai dar, tá ligado? Vai crachar, tipo... Agora. 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 Não vai dar. 3.5 não vem nem... Ai, tentei meter a reversa, velho. Tentei meter a reversa. Legal, velho. Bom, tá todo mundo jogando 20 reais, né? Calma aí. Vou pegar uma de 50 só pra... Só pra fazer o furosso, ó. Vou jogar... Na próxima rodada... Guys, não entra. Que eu tô indo... Forte. Eu tô indo forte aqui. E você tá aqui no site agora, não entra. Que tu vai perder. Beitar. Vou abrir com 50. O primeiro ticket. Do primeiro até o mil, praticamente, é mil. Na hora que der 15 segundos, eu vou colocar outra. Foi. E no último segundo, eu vou meter 200 remerréis. Foda. Vamos. Puta, que pariu. 800 reais, meu Deus do céu. O maluco meteu grana aqui também. Ai. Por favor, o V com asa. Vamos. Vamos. Caralho, vamos. É isso, clã. É isso, clã. Vamos sacar. Vamos pegar. Retirar. Caralho, mano. Olha aqui. Eu joguei o bônus aqui, né? Aqui teria dado bom. Aqui teria dado bom. E aqui também teria dado bom. Guys, lembrando. Quem quiser depositar aqui no fail, no cs.fail, o link tá na descrição. Código de referência, Saulo. Código secreto pra ganhar 40% de bônus, né? Aqui, 35 mais 5 dá 40. Saulo também aqui, ó. Código secreto, Saulo. Pegar alguma skin, velho. No total, deu 800 pila, velho. 808 reais, velho. Tem como pegar aqui, ó. Mano, a gente depositou um total de 300 com mais 250. Mano, vamos arredondar. 600 reais. Só que não foi. Foi 300 mais 250, né? Que tava aqui no sal. 550 virou 800, velho. Tá legal pra caralho. Agora, eu não sei. Aqui, o legal, dá pra escolher a skin que vai pegar, mano. Dá pra filtrar aqui, ó. 100 pila, por exemplo. Meter uma K pra ele. Meter uma Alp pra ele. E aí, pegar uma faca mais simples e montar um inventário legal pra ele, saca? Dá pra fazer assim também. Ó, souvenir, velho. Fio de teste de souvenir. 89 reais. Legal. Pegar essa USP de 89 reais pra ele. Mais 100 reais. Uma Glot. Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Factory New, 34 reais. Legal, legal, legal. Enviar uma Glock. Legal. Ih, não tem, não. Ah, tem a opção de colocar com estoque aqui. Pô, essa daqui é legal pra caralho. Water Elemental. Também não tem. Ô, aí é foda, porra. Tava falando que tinha, pô. Essa daqui, então. 58 reais. Essa daqui tem que ter. Tem um monte, pô. Ó, e tem enviado, hein? A USP já chegou. Vamos pegar aqui, ó. Caralho. Legal, legal. Heroic. E o 22, Outsiders. E os 22, Overpass. Legal, legal, legal. Mano, vamos garantir a faca, né? Vamos garantir a faca, só que a gente quer montar um envi, né, mano? Como é que a gente filtra pelo mais barato? Tem faca de 400 real? Tem. Uma AK-47 com estoque até sem pila, mano. Até sem pila. Imperatriz. Ô, Headline. Headline, né? Headline, fio de testes. Não, a Imperatriz é mais legal que a Headline. Vamos tentar essa Imperatriz, que ela é mais legal que todas. Foi, foi. Imperatriz foi. Legal, legal, legal. Imperatriz é mais legal que todas. Agora uma M4A1. Essas Shantikos aqui é legalzinha, né, velho? Essas Shantikos aqui é legal, né? E agora a gente vai tentar pegar a Alpe com 134 reais, velho. Pode ser essa... Well, Wadney, não. Well, Wadney, não. Elite Build Stat Trek. Sun in Leo é legal. Sun in Leo é legal. Velho, tem VR também. Ó, chegou mais duas skins aqui. A Alpe, Sun in Leo. Sun in Leo. Legal. Tá aqui, mano. Deixa eu ver a USP que a gente pegou aqui pra ele. Legal, mano. Field Tested. Legal, legal. Só que ela... Porra, pra uma Field Tested tá mais desgastada do que o normal, né, velho? Mas legal, 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 legal. A Glock. Essa Glock é do caralho. Essa Glock é muito linda, mano. A Alpe... Essa Alpe é foda, tá? Essa Alpe é foda, tá? Quem falar aqui não tá mentindo. E a M4. Xanticos. Se é Xanticos também é doideira, velho. Se é Xanticos também é doideira. Mano, ainda não chegou a AK. E vai vir a Imperatriz. E a faca vai vir essa daqui, ó. Quanto maior o float, melhor, viu? Que ela vem mais alaranjada. Então, mano, nós rapelamos o gringo. Fizemos um inventário pro inscrito. Só falta chegar a AK. A AK Imperatriz, vocês sabem como que ela é, né? Nós rapelou o gringo. Ganhamos aqui pro inscrito. A que a gente ganhou pra ele foi o El Warner, né? Essa daqui. Ó, a Imperatriz, todo mundo já sabe como é que é. Não tem muito segredo da Imperatriz. Muito foda. E é só ele pegar lá e aceitar na hora que chegar, velho. O inscrito deve tá como? Felizão. Tá maluco, men. God. God demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.